Governo Lihusi Turismo Comércio Industria no Ministério Coronador Assunto Econômico Parseia, que usa turismo for all, lança relatório comissão interministerial para desenvolvimento turismo. O livro é o documento de província de serviços, comissão interministerial de serviços, comissão interministerial de serviços, comissão intermediação, comissão interministerial de serviço e quase todos os heróis pessoas. A prova é uma aplicação anotada. da Sao, que é a presença do senhor ministro Cira, e o senhor ministro Cira, que é que a gente tem que fazer o senhor ministro, para executar o documento do senhor ministro do Comércio e Indústria, para finalizar o seu calendário nesse mês.